A decisão da Justiça garante em Minas Gerais matrícula no ensino fundamental a menores de 6 anos de idade. A medida ateja o pedido do Ministério Público Federal no Estado. A Justiça Federal concedeu liminar suspendendo de imediato os efeitos de duas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Com isso, fica autorizada e garantida a matrícula na primeira série do ensino fundamental das crianças que venham a completar 6 anos de idade em 2013, uma vez comprovada a capacidade intelectual do menor. A decisão vale para todo o Estado de Minas Gerais e atende ao pedido do Ministério Público Federal, que sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade dos regulamentos do CNE. Foi estabelecida multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento da determinação. A Justiça Federal, que sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade dos regulamentos do CNE.